Boas pessoal, Chris está de volta. E para quem está com dúvidas, sim, também há um Chiron. Olha para isto. É um bocado difícil de conduzir este carro noutras pistas. Isto é muito de cavalo, é muito tão forte, sei, sai e é mesmo muito difícil. Tem que ser nesta para aproveitar as paredes e estas coisas todas. Mas tem várias vistas. A minha ideia, como já vos disse, não quer ganhar as corridas, é divertir-me. Este carro pode ser divertido aqui no Moval, mas se for no circuito mais complicado, isto é muito complicado. E eu jogo com o comando, montando o volante, com o patilho, com as coisas que vão dizer, é mais complicado, não é igual. Mas vou tentar divertir-me ao máximo e mostrar-vos para o próximo. A metem a vista para trás. Agora vamos ver a vista para trás. A metem 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 a vista para trás. O barulho é espetacular, embora eu acho que há aqui o Mercedes que já tem um barulho mais espetacular. O barulho é espetacular, para entrar no box para vocês verem as boxes. E numa outra corrida depois já é de entrar nas boxes para se ver trocar os pneus e aquilo tudo antes. Então pode ser já nesta. Este daí eles vão trocar para softs. Já está, parece a fórmula. Não digas que ainda estou em primeiro. Já está. Eu acho que é um barulho. Não diga. 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 Não da distância. Não diga. Está em cima. Você está em cima. Estou em cima. Isto no caso é o que vem. Obrigado pessoal. Foi o que eu vos pude mostrar do Shiro. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Quintena Coelho